Multiplicando-se o maior número inteiro, menor do que 8, pelo menor número inteiro, maior do que menos 8, o resultado encontrado, o resultado encontrado, será... Vamos lá, família. Qual é a jogada aí? Se liga na parada. Qual é a jogada? Vou criar aqui a reta numérica, tá? Vou criar aqui a reta numérica. Aí temos aqui o menos 8 e temos aqui o 8. Aí vamos lá. Maior número inteiro, menor do que 8. Com certeza só pode ser o 7. Só pode ser o 7. Não é isso? Depois, menor número inteiro, maior que menos 8. Só pode ser o menos 7. Cuidado! Nos negativos, quanto mais afastado do zero, menor é o número. Então, menos 7, ele não está mais próximo do zero? Então, menos 7 é maior que menos 8. Então, cuidado com isso. Tá? Menos 7, ó. Tem o menos 7 e o menos 8. Menos 7 está mais próximo do zero. Menos 8 está mais afastado. Então, menos 7 é maior que menos 8. Cuidado com isso. Então, os números seriam menos 7 e 7. Como ele está pedindo para multiplicar, menos 7 vezes 7 vai dar quanto? Menos 49. Gabarito, letra D. Gabarito, letra D. Gabarito, letra D. Gabarito, letra D.